Oi gente, boa noite! Hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer sua própria sacolinha personalizada usando a lata. A lata do seu leite, onde seu filho utilizou esse tempo todo. Então, o que fazer com essas latas? A minha eu estou utilizando para a festa de um aninho dele, tá? Essa daqui é uma lata da grande, onde aqui dentro cabem várias coisas para a gente estar dando para a criança, vai caber salgadinho, biscoito e balas de vários tipos sorteados. Ou confeito, como a gente chama aqui no recife. Confeito, pirulite, secreto, tudo isso vai estar cabendo aqui na nossa sacolinha e eu vou estar ensinando para vocês. Também tem esse arranjinho aqui de mesa que eu fiz, tá? Que vem aqui com o nosso suportezinho para a bola, ele encaixa a bola e vocês podem estar utilizando o que você quiser. Essa daqui eu usei uma latinha da pequena, essa daqui já é da maior, tá? A gente tem outras latas menores também de leite, mas da grana, que é de 800 de grana também, que é a que eu vou estar utilizando para ensinar para vocês, tá? Então, vamos rodar a vinheta. Bem, agora eu vou mostrar para vocês o material que nós vamos precisar. Aqui está a minha lata de leite, limpinha, já limpei, tá? Gente, dependendo do leite que vocês vão estar utilizando, eu vou dar uma dica super importante. Assim que vocês terminar o leitinho do menino, a festa dele é próximo ano. Não deixem nenhum resto de leite, porque pode acontecer da lata enferrujou. Eu ganhei várias latas, mas ela enferrujou principalmente dependendo da marca do leite. Então, vocês batam bem direitinho para não ficar nenhum vestígio do leite. A minha, ela já está limpinha, já lavei, enxuguei. Então, aqui está a minha lata, minha fita dupla face, tá bom? Muito importante. Nossa tesoura. Aqui está, eu estou utilizando esse barbante aqui, porque eu tinha comprado ele faz tempo e eu não usei, então eu resolvi gastar ele aqui. Mas vocês podem estar utilizando outras coisas. Tem fitas, vários tipos de fita. Aqui tem um pedacinho do tamanho de uma fita aqui, eu acho que é muito conhecida, né? Tá bom? Também. Mas eu vou utilizar esse meu aqui. Vamos precisar de TNT. No caso, já está aqui cortadinho, tá bom? Quadradinho. Beli, qual vai ser o tamanho do pano? Gente, eu não marquei, tá? Eu cortei na doida mesmo. Eu medi aqui mais ou menos um tamanhinho, dobrei lá o TNT. E com meio metro, eu acho que dá para fazer uns 10 panos desse aqui. Então, você economiza bastante, tá bom? E o que nós vamos precisar de nossa arte. Como eu já fiz todas as latas, sobrou alguns papelzinhos aqui que está com a cheira bem fraquinha. O que é que eu faço? Aqui está a arte, tá bom? Eu posso estar mandando a pessoa utilizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma folha inteira, gente. Está aqui. No meio, provavelmente, aqui eu fiz isso. Esse aqui foi uma ideia que eu fiz, mas deu errado. Só um exemplo para vocês. A arte fica no meio, de um lado, do outro. Vocês colocam a mesma cor que vocês vão estar utilizando. Porque assim, o que sobrar do papel, tá? Não tem chance de errar na lata. A lata vai, o papel vai conseguir dar a volta na lata toda, Beli? Não. Sempre fica faltando um pedaço. E com uma folha de papel, você tem um lado aqui. E para o outro lado, você utiliza a outra folha e você corta no meio, que dá para você usar duas vezes. Entenderam? Então, vamos lá no passo a passo. Eu vou estar ensinando aqui para vocês a colocar o nosso TNT. Super fácil. A gente coloca ela aqui no meio, senão já está amassadinho. Eu já tinha colocado. Daí eu lembrei de fazer esse vídeo para vocês. Então, eu digo, vou lá. Está aqui. A gente coloca a nossa tampinha aqui no meio. Divide. Centraliza o pano. Fecha a nossa tampinha. Vê só, gente. Se vocês forem estar fazendo o suportezinho para a bola, vocês fazem um furinho aqui no meio, enfia o suporte e fecha. O suportezinho já aqui. Não precisa botar massinha, nada. Quando eu suporto para a bola. E no caso, isso aqui é só eu pegar aqui, pegar meu cordãozinho aí. Vou botar. Dê aquele nó bem presinho, porque possa ser que tenha algumas crianças que têm que abrir por aqui por cima. A mãe não esteja olhando para poder ensinar. Não, mãezinha, puxa aqui na lata. Então, a gente fecha bem fechadinho, que é para a criança pedir ajuda a mãe. E a mãe dizia que é assim que se abre. Então, aqui está. Agora a gente vai colar o nosso papel aqui. Vamos lá? O segundo passo está aqui. Minha estiélia de suzinha já está... Eu já cortei no tamanhozinho aqui, que vai ser a lata certinha, tá? Coloca aqui o desenho do papel, de cabeça para baixo. Vou pegar a minha dobra face. E vou botar. Vem o tamanho aqui, que eu vou recortar. Esse aqui é o tamanhozinho ideal. Então, eu vou colocar aqui no verso dela, tá? Aqui atrás. Aqui. É o pedaço que eu cortei, não deu. Deixa eu cortar outro pequenininho aqui. Que é para realmente ela ficar bem fechadinha. Peguei aqui. Já estou tirando, tá, gente? Vou botar a gente da fita. A fita ficou. Agora eu vou pegar o nosso outro lado e vou estar colando aqui bem certinho, tá bom? Coloquei ele bem certinho. Olha a sua certeira toda. Foi que ficou um pedacinho maior aqui. Quando eu cortei, eu não reparei. Mas isso não é problema. Vamos estar agora vendo aqui. Antes de colocar na lata, é importante. Medir certinho para não ficar o pedaço faltando. Sim. Fica aqui. A gente tem que ver aqui. Ok, ok. Agora, coloquei aqui. Agora eu vou estar colocando a fita desse outro lado aqui. A minha fita, então, eu vou estar... Ficou aqui um espaçozinho, tá, gente? Porque eu cortei um pouco errado, mas isso não é problema nenhum. Agora a gente vai estar tampando a nossa latinha, ó. O defeito acaba sumindo. Tem que estar bem fechadinho, para as crianças não arrancar aqui. Pronto. E a minha latinha está pronta. Tenho essa. Tenho essa. E tenho mais 60 latas lá. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da nossa dica de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o like, por favor. Se inscreve no canal para ajudar aí. E eu continuar fazendo esses videozinhos que eu amo de paixão. E aí E aí members